Se para o comércio o dia das mães só perde para o Natal em vendas, para o ramo dos restaurantes, a data é de longe a mais importante do ano. Em Cuiabá, os mais tradicionais registram aumento no fluxo de até quatro vezes mais do que em dias normais. Aí, os proprietários precisam ser estratégicos para atenderem bem a clientela. A gente adianta a produção de muitas coisas durante a semana. E a gente opta por trabalhar somente com prato, com um tipo de prato. A gente só serve o rodízio de peixes, que é o prato mais completo que a gente tem na casa hoje. Lasanha de pintado, escondidinho de peixe, paco frito, paco assado, muxica. Então, a gente prefere servir só esse prato, a gente triplica a equipe, certo? E algumas coisas a gente já vai adiantando durante a semana. Hoje, nós estamos aqui distribuindo senhas, com fila de espera, mas estamos atendendo da melhor maneira possível, com um carinho muito grande de todos os nossos clientes. E mesmo que demore, as famílias esperam sem pressa. A gente teve que esperar um pouquinho para conseguir a mesa. Tem problema em espera de uma hora? Não, hoje merece. É uma ocasião muito importante para todas as mães, né? E também para não ir para a mesa do fogão, todo dia a gente está ali, né? Para divertir mais um pouquinho, mais perto das filhas. Não ir para o fogão é prioridade para boa parte das famílias nesta data. E vale tudo no cardápio. O que importa é que o almoço do dia das mães tenha sabor e variedade à mesa. É o tradicional parmegiano nosso, nosso filé parmegiano, nosso filé hollywood, a nossa picanha mineira, muito boa. A peixada nossa, que é bem completa, serve até quatro pessoas, muito bom. A gente tem filé de pintada parmegiana, lasanha de peixe, escondidinho de peixe, tudo de peixe. Além do tradicional, vem trajeto de pacu, pacu assado, pintado frito. E aí com isso, com essa variedade de cardápio, a gente consegue atender todo mundo. A farofa de banana, o pirão, o peixe seco com arroz, a gente serve aqui também. Aí é só reunir todo mundo e a festa está pronta. Mesa grande e farta. Eu acho importantíssimo, porque muitos dos filhos lembram da mãe só esse dia. Se não existisse esse dia, eles também não lembraria vários. E é importante também, porque é reunião em família, né? Quem não pode, nessa hora, eles abandonam tudo para ficar com a mãe, como se fosse o único dia, né? No mundo de hoje, que as pessoas não têm tempo urbanada, isso aqui é a melhor coisa do mundo. É o maior presente que nós, como mães, avó, como sou, recebemos. Dia das Mães é todos os dias. Hoje é apenas uma comemoração em especial. É a elas que a gente deve a vida, a gratidão por tudo. Hoje é a gente deve a vida, a gratidão por tudo.